E galera, olha só, um ambazinho chegando e um detalhe muito importante é que essa encomenda aqui, galera, pode ser falso, pode não ser. Eu vou fazer os testes, então é muito bom esse vídeo, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer pra mostrar pra vocês o potencial dessas encomendazinhas que você compra da China. Eu comprei uma capinha que é meio aveludada pra você colocar no smartphone, tipo essas aqui, ó, deixa eu dar um exemplo pra vocês verem. Essas capinhas que tem tipo um veludo aqui na parte traseira, que é muito bom, galera, porque não danifica o seu smartphone. É, não sei se vocês, óbvio que vocês devem estar ligados, né, quando você usa aquela capinha de silicone, cria meio que uma crostazinha, né, por conta do suor da bateria e tal. É, vários, são vários motivos. Aí quando é meio aveludado assim, não acontece muito isso, né, mesmo usando bastante o aparelho. E ainda tem outro detalhe, eu comprei um carregador original da Samsung, né, e eu quero ver se realmente funciona. Se for bom, eu vou deixar o link aqui, galera, do mesmo link que eu comprei, eu vou deixar pra vocês, ó. É, essas encomendas vieram direto aqui pra casa do meu amigo Matheus, tá, que ele mora aqui em Foz do Iguaçu, e elas vieram, galera, cara, rápido demais, velho. Foram 14 dias úteis, eu vou tentar deixar o código de rasteamento na tela junto ao print da compra, tá, lá do AliExpress. E vamos fazer a abertura, vou deixar o código de rasteio tudo enquanto na tela pra vocês. Agora bora fazer o unboxing, mas antes roda a vinheta que eu quero, ó, que você deixa o like, não dê mole não, porque esse vídeo aqui, ó, a gente tá fazendo como um novo quadro, sei lá, é... Bujigangas da China, sendo que esse quadro já era nosso, eu parei de fazer. Então vamos de volta a Bujigangas da China Úteis. É, provavelmente o nome do novo quadro, só que eu não vou botar no título, né, porque senão vai ficar desse tamanhão o troço. Bora pro vídeo. E aí, galera, prazer, eu sou o Gesso, bora, meu povo, que eu quero abrir isso aqui, vamos lá. Ó, você vai dar um óleo, você não vai... Cara, deixa o likezão no vídeo, bicho, um vídeo desse é top demais, meu amigo. Porque assim, são produtos do gostinho brasileiro, né, coisa que eu tenho vontade de comprar, porque veja bem, essas capinhas aqui, inclusive, tá, galera? É, no caso, essa capinha aqui só veio um, provavelmente vou mandar outra em outra embalagem, né, tem outro código de rastreio, mas essa capinha aqui, galera, eu paguei, sei lá, tipo, 8 reais, 5 reais, e ela é aveludada, ó, sensacional, tá, galera? Essa aqui é pro Galaxy A72, uma capinha aveludada na parte de dentro aqui, bem simplesinha, mas o bacana é o preço que eu paguei. Um detalhe, tá, galera, que a gente tem grupo de ofertas da China, e quando a nossa equipe postou essa capinha, ela tava na média de uns 4 reais, né? Então, ó, isso aqui é 4 reais, no Mercado Livre isso aqui é 20 reais. Cara, a galera que vende ganha uma grana da peste, meu amigo, é uma grana, ganha a grana que você quer, ganha 4 vezes mais. Então, se você quiser já aproveitar aí, ó, compra um monte e vende na sua cidade. Tem pra Samsung, tem pra Xiaomi, várias marcas. E assim, esse cupom que eu comprei, que saiu apenas por 4 reais, é um cupom que de vez em quando fica disponível. Então, pra você aproveitar, participa do nosso grupo de ofertas lá da China, que sempre tem várias promoções rolando, e é bom você ficar acompanhando, tá? Mesmo que, sei lá, você consiga pagar uns 10 reais, isso aqui tá bom, porque chegou em apenas 14 dias úteis, valeu muito a pena. E agora, essa outra encomenda aqui, galera, também veio aqui pra Forge de Iguaçu, pra casa do amigo meu, Matheus Cais, o código de rastreiozinho aqui, ó. Vamos abrir aqui rapidamente. Essa sim é a encomenda que vocês tanto queriam. Eu postei lá no meu Instagram, foi uma loucura, todo mundo queria saber, né? E já tô vendo aqui, galera, que esse cabinho que vem, não, isso aqui não é o original não, velho. Pelo menos o da Xiaomi aqui, vamos ver o carregador também? Ó, o carregador da Xiaomi, no caso, galera, isso aqui é de 5 watts apenas, tá? É, tem explicando direitinho aqui, o carregador apenas de 5 watts. Na verdade, isso aqui é um carregador de 10 watts, né? Eu tô ficando doido. É um carregadorzinho de 10 watts, só que o cabo, velho, esse cabo não é o original da Xiaomi. Não, eu tenho certeza que não é. Se eu não me engano, esse cabo aqui só vai passar a corrente adequada pra dar os 10 watts, né? Nada mais que isso, tem até aqui direitinho, ó, não sei se vai dar pra pegar na câmera, mas aqui ele fala, ó, que dá uma saída de 5 volts, de 2.5 amperes, 9 volts, blá, 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 que dá o total de 1.5 amperes na saída. Então ele vai dar aí uma média de uns 15 watts. Eu vou deixar o nome, a quantidade certa na tela pra vocês. Mas eu sei que esse não é o carregador do que os aparelhos da Xiaomi suportam, né? Tem mais potentes. E assim, aparentemente o carregador é certificado, ó, tem toda a certificação aqui das indústrias, tem o nome Xiaomi logo ali, e eu vou fazer os testes, né? Vou fazer os testes nos aparelhos. Agora eu quero fazer teste, é desse cara aqui, que eu sei que foi uma confusão. Esse carregador, galera, aqui no Brasil, custa uma média de 100 reais. Eu paguei apenas 40 reais no AliExpress, que é o carregador original da Samsung. Eu estou com o original aqui, ó, ó, do meu lado esquerdo eu deixei aqui, o carregador original da Samsung. A gente vai fazer a devida comparação neste vídeo hoje, tá? Vamos tirar aqui, ó, o adaptadorzinho, né? Super Fast Charge, nenhuma variação. É pra esse carregador aqui, galera, dar os seus 25 watts de carregamento no smartphone, né? Bora ver se vai dar. Esse aqui, que eu acabei de pegar, é o carregador original, tá? Ó, eles têm certas diferenças, né? O original tem um selozinho da Anatel, óbvio, né? E vamos ver se é a mesma coisa. Ó, dá pra perceber até aqui, ó, na pontinha, que o material é diferente, né? O material que você coloca na tomada. Então, não sei se vai ser original. Mas que eu vou testar, vou sim. Uma coisa que eu achei simplesmente idêntica foi o cabo, galera. O cabo é simplesmente a mesma coisa, velho. Cara, é o mesmo cabo, o mesmo cabo. Agora, vamos fazer os testes. Eu tenho um Galaxy S20 FE aqui, é um dos meus aparelhos pessoais. Eu vou testar na tomada e vou fazer um vídeo aí pra vocês verem. Aí, galera, S20 FE, vamos ligar aqui, ó. Pronto, ligamos aqui, galera. Agora eu vou deixar ele carregando, a bateria tá aqui, ó. São exatamente 12h58, a bateria tá em 27%. Vamos ver em meia hora quanto carrega. Ligando, carregamento super rápido, é 27%. 58 minutos até a carga total. Bora ver, né? Aí, galera, se passaram aí mais de meia hora. Olha aí, ó, são 1h41. Tá carregando em 87%, ou seja, funcionou. A temperatura do smartphone tá normal. O carregador tá um pouco quente. Mas praticamente a mesma coisa do que vem na caixa da Samsung. Então, funcionou. Carregadorzão que eu comprei da AliExpress original. Com o emblema da Samsung que tá funcionando aqui no meu S20 FE. Beleza, então, galera, esse foi o vídeo aí mostrando essas... Assim, são acessórios que são os, cara, extremamente mais baratos pra você comprar direto já. Importando do AliExpress, né? Capinha, carregador, tudo que está nesse meio, é bem mais barato você comprar direto do AliExpress. Não demora a chegar, vale muito a pena. E tá chegando várias outras capinhas de smartphones da Xiaomi também. Pra eu mostrar pra vocês. E fica ligado no nosso grupo de ofertas da China. Tem vários acessórios bacanas que valem muito a pena vocês comprarem. E até então é isso, né? Esse aqui é o carregador que apenas carrega smartphones da Xiaomi de 10 watts, né? Ou seja, os mais antigos. Só que o mesmo vendedor, né? Já que esses aqui eu consegui testar, pelo menos da Samsung, eu sei que realmente funcionou. Eu vou deixar links de outras versões. Sei lá, carregador de 20 watts, de 30 watts. Então, fica ligado, eu vou deixar os links na descrição aí. Deixa um like no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse cenário, né? A gente tá tentando trazer algumas atualizações. Então, deixa o likezão. Confere a descrição que tem todos os links, caso você tenha interesse em comprar. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. E tamo junto. Rapaz, vocês já pensaram, galera? Como a gente é lascado. O cabo pega uma capinha dessa aqui e vende por 20 contas. Eu sei, né? O mercado, como funciona. Mas, putz, se você tiver... Mas, putz, se você tiver a paciência de esperar, sei lá, uns 10 diazinhos, 15 diazinhos úteis, né? Que eu falo. Você vai receber a capinha, velho. Menos de 10 reais. Vale muito a pena. E esses carregadores, inclusive. Esse carregador da Samsung aqui, cara, original pra você comprar no Brasil, concedido lá na tela. Sei lá, uns 100 reais, 150 reais. Eu paguei metade. Pelo Aliexpress, chegou de boa, rápido e funciona da mesma forma. Enfim, deixa o likezão aí. Se inscreve no canal. Tchau.